E eu estou aqui na Imaginário e fiquei sabendo de uma notícia bombástica. Dizem por aí que o Papai Noel resolveu tirar férias e deixou na mão da Imaginário a fantástica fábrica de presentes para agradar todo mundo neste Natal 2011. E a fábrica foi repartida em várias seções. Uma delas é o estoque cor-de-rosa, que é o pedacinho mais doce da fábrica e todo mundo trabalha no 220 para trazer os melhores presentes para você. Triagem de coisas boas. Nessa repartição, delicadeza é a matéria-prima. E quem auxilia na produção sabe a importância de dizer as palavras certas. Departamento Amigo Secreto. Aqui só entra quem consegue guardar segredo. E algumas normas de segurança são tomadas para o seu segredo não vazar. Confira agora os produtos da Imaginário que você pode presentear os seus amigos neste final de ano nas brincadeiras de Amigo Secreto. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br E para começar 2012 com o pé direito, você não pode deixar de comprar as agendas da Imaginário. São exclusivas com estampas super legais para você agendar os seus compromissos do próximo ano. Além disso, o calendário também está super bonito. Vai fazer parte da sua decoração, além de organizar a sua vida no ano que está vindo. E a Imaginário está presenteando você. Olha só que bacana. Nas compras acima de R$ 250, você ganha um ímã, lista de compras para a sua geladeira. E ele é muito grande, olha só, muito legal. E você escreve aqui as mensagens, a lista de compras, o que está precisando, de um jeito divertido e bonito que vai deixar a sua cozinha com a cara da Imaginário. O Imaginário é um mundo de imaginação pertinho de você no Shopping JL. Vem e confira todas as novidades para deixar o seu Natal especial.